E galera, mais um vídeo aqui pro canal secundário, pessoal, no vídeo de hoje, mano, a gente vai dar uma olhada na estreia aqui do Andréas Pereira pelo Flamengo Vamos dar uma olhada também nos highlights aqui do jogo ontem, mais uma goleada do Flamengo, tá ficando chato demais, cara, na moral Pô, Renatão, vamos dar uma segurada aí, né, cara, na moral, porque todo dia uma goleada é diferente e fica complicado, mano Gabigol meteu o hat-trick, Pereira também estreou metendo o gol, rapaziada, a gente vai dar uma olhada então aqui como foi a performance do Pereira Beleza, tô trazendo esse vídeo aqui no domingo, que eu não costumo gravar, deu nem tempo de ligar a minha plaquinha aqui, ó, né Então bora pro vídeo, rapaziada, deixa aquele seu like aí, porque vale a pena, né, pô, então bora Ele entrou, né, primeiro passezinho ali trabalhando com o Pedro Ó, isso aqui já era o segundo tempo, né, o Pereira entrou no segundo tempo, rapaziada, peraí, deixa eu diminuir minha tela aqui Enfim Inverteu a bola ali, agora com o Pereira, belo drible Caraca, o Pereira chegou, segundo o lance da história do Pereira no Flamengo Ele já chegou metendo uma ufa, que impasse de letra aqui, ó, e quase deu certo, olha só o Michael aqui, ó Ó, a bola tinha em direção certa, a bola ia chegar no Michael, o belo desvio aqui, cara Mas que jogada linda, hein, mano, meteu o drible aqui, ó Facinho, aí quis dar o passe no Michael, né Se dá certo, imagina se o Michael, o Michael tá numa fase espetacular agora, virou o Gold, né O melhor jogador de todos os tempos que eu já vi em ação no futebol brasileiro Mas se essa bola chega no Michael ali, ó, ele pega de letra também, ó, um passezinho, assistência de letra Gol de letra Aí o Renatão vai ficar feliz, mano Aí o Renato fica feliz demais Mas enfim E aí... Ah, esse é o lance do gol, né, mano Caramba Que assistência do maluco do Santos também, né Pô, com açúcar, véi A cara dele depois olhando, né Pensando o que que eu fiz, mano É, tá ajudando a estreia do Pereira, né, mano Impressionante Impressionante aí o primeiro gol dele Ó, eu queria falar... O moleque deve ter estrela, não vou falar nada Mas o moleque deve ter estrela Porque fez três lances aqui Deu um passe certo Meteu um drible ali E... Uma... Quase uma assistência de letra, né O... Depois Meteu o gol Pegou uma... Um passe ali do zagueiro Que tocou errado Mano, o maluco tem estrela Não vou falar que... Nem sei se ele é bom ou não Mas que ele tem estrela, ele tem, né Pelo amor de Deus Três lances Tentou um passe aqui agora Complicado ali, né Ajudando agora na saída de bola Tocando ali pela esquerda Muito bem aqui Virando o jogo Nada demais, né Agora também Essa hora aí eu já tava... Já tava 3x0 pro Flamengo Ou 4x0, sei lá Eu nem sei Já era o final do jogo isso aí, né Só tocando tranquilão Só não perder a bola, né Arriscou um passe mais... Enfiado aqui, ó Quase deu certo O passe foi ruim agora Vai bater o escanteio Ó... Caraca, irmão Mano, esse... Eu sinceramente não consegui entender muito Esse time do Santos não, mano Mas... Olha só Isso aqui Finalzinho de jogo Quase rolou mais um gol, véi Que doideira isso aqui, ó Imagina se ele dá uma assistência de escanteio também Ia ser brabo, né Mas vamos dar uma era nos highlights do jogo aqui Então agora, rapaziada Porque... Essa aqui foi a parte do Pereira Então jogou pouquinho, né Jogou só um pouquinho Tomara que ele seja titular aí nos próximos jogos Que vai ser muito da hora Os... Os gols aconteceram no segundo tempo Eu acho, né Primeiro lance aqui A bola Encontrou o Everton Ribeiro ali, né De novo aqui Mano, deixa eu passar aqui direto pros gols, rapaziada Deixa eu ver quando é que vai rolar os gols aqui Opa Deixa eu parar pra ver uma falta Diego fazendo quase gol de falta aqui Diego, cara Engraçado que esse time do Flamengo Tem um monte de jogador do Santos, né Diego É... Tem o Bruno Henrique também O próprio Gabigol, né E tal O André Asperger era torcedor do Santos Que eu vi numa entrevista depois dele falando Enfim Ó, agora é o segundo tempo Meu irmão É o Michael, filhote É o Michael Caraca, cara Eu tô te falando Ah, vocês acham que o seguinte Gabigol meteu o hat-trick Quem que sofreu o pênalti, rapaziada Quem que sofreu o pênalti? Pô, me respeita um pouco, tá Tu tem que respeitar um pouco mais o Michael Caraca A vontade do Gabigol na comemoração, né, mano Meu Deus do céu A vontade Caraca, bro Enfim Uma faltazinha aqui agora Felipe Luiz É quem sentiu essa trombada com o Márcio Felipe Luiz Quase faleceu no lance Ó, a bola sobrando pro Michael O Michael bagunçando Ó o Michael, meu irmão Caraca, velho Sai daí, cara Olha só O Gabigol só empurrou a bola pra dentro Pô Ih, tava impedido, não? Ah, não A bola tava na frente, né Caraca, irmão É o Michael, brother Isso aqui Isso aqui É, a bola tava na frente, né Caraca, rapaziada Mas Caraca, mano Ó o Michael Eu não tô te zoando, não, cara Eu não tô de ironia, não O Michael virou o Gold É um Messi brasileiro É ele que vai trazer o Exo, irmão E aí o Gabigol é cagão pra cacete também, né, mano Pô, olha o gol que o Gabigol fez, mano Caraca Olha lá O chute Três gols do Gabigol Um de pênalti Outro no rebotinho Nossa, defesaça aqui Do Diego Alves também Mas eu sei que tem o mérito do Gabigol, pô Na moral Tem o mérito do Gabigol de De tá no lugar certo, na hora certa De não estar impedido nos lances, né Existe todo esse tipo de De mérito por trás também Aí do Gabigol Mas sensacional O Michael Sofreu o pênalti Deu assistência Caraca, o maluco quase botou na gaveta Essa bola, hein Colocadinho Ah, o gol do Pereira a gente viu Ah, esse foi o último gol, então O gol do Pereira É, mas também 3x0 4x0 É a mesma coisa, né Rapaziada Mas enfim É isso aí Acabou aqui o vídeo, então Espero que vocês tenham curtido Aí se você curtiu Deixa aquele seu like, por favor Que é muito importante Trazendo um vídeo aqui Especial no domingão Pra vocês Porque o jogo ontem do Flamengo Foi muito louco, né Cara Foi realmente É mais uma Não foi muito louco, não Mais uma goleada Já virou normal Já virou normal Agora Já tá perdendo até a graça Daqui a pouco vai ser Daqui a pouco eu vou vir aqui Fazer o vídeo até Com aparência triste Entendeu Um semblante triste Já de Já deu, né Mano Já só goleado O tempo inteiro Mas é isso, rapaziada Deixa aquele seu like aí Como eu disse, então Já disse 4 vezes Então é porque é importante Tu deixar aquele like mesmo, né E se inscreve aí Nosso canal secundário também Caso você ainda não É... Tenha feito isso Beleza Mas é nóis, então Tamo junto Um grande abraço Valeu E... Até o próximo Tchau Tchau